Música Difícil de dizer Fugindo como sempre vem Deixando por também Música Eu sei que não me fez também E assim deixei a sua mão Deixei no seu amor Como nós sentimos mais o mesmo e evitarmos Outra decisão Opostão Outra decisão Opostão Espero te encontrar Vem dizer que tinha Fugição Usarmos isso em nossas vidas E os erros não serão iguais E a ti Deixei a sua mão Deixei no seu amor Por não sentimos mais o mesmo e evitarmos Outra decisão Opostão Outra decisão Opostão Música 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 E o sofrimento E o sofrimento E o sofrimento Se for a valer Se for a valer Se for a valer Se for a valer E assim deixei a sua mão Deixei o seu reto Não sentimos mais o mesmo E evitamos outra decisão Outra decisão Outra decisão Outra decisão